A mão humana é um mecanismo biológico complexo que serve como inspiração para várias soluções e aplicações na robótica. Isso se deve a vasta variedade de funções que podemos atribuir a ela, pois com apenas uma mão, já possuímos a maior parte das funções motoras essenciais para sobrevivência e evolução como espécie, tais como agarrar objetos do cotidiano e manipulá-los ao nosso favor para criar outros objetos. Além das funções motoras, temos as funções sociais, já que podemos nos comunicar através de simples gestos, como apontar para uma certa direção, acenar ou até responder sim ou não com polegar. Apesar de serem tarefas simples para um humano aprender por instinto, que é intuitivo para nós humanos para aplicar uma aprendizagem por demonstração a uma mão robótica através de uma base de dados que contém diversos tipos de agarre e manipulação de objetos com diferentes formas e tamanhos. A elaboração dessa base de dados foi feita através da construção de uma luva sensoriada com 10 unidades de medida inercial e 5 sensores de força com potenciômetro linear, sendo 1 sensor de força e 2 MUs para cada dedo. A luva, junto com o firma e desenvolvido, nos permite adquirir 101 parâmetros relacionados a cada tipo de movimento, e estes parâmetros foram posteriormente validados através de uma simulação em software de análise numérica. Os sensores de força foram calibrados através de uma bancada de teste experimental e a luva final contém, além de sensores, uma placa microcontroladora ESP32, display OLED e botão que possibilitam configurar, calibrar e utilizar a luva através de uma interface embarcada. Há também um regulador de tensão soldado a um terminal para encaixar baterias de 5 a 24 volts. Com isso, foi possível elaborar com sucesso a base de dados, seguindo um protocolo que estabelece agarres com 9 tipos de objetos diferentes e um total de 12 movimentos para manipulação destes objetos.